Quanto mais potencial espiritual nós carregamos para o mundo, é o tal do como cordeiros no meio de loucos. Quando a gente fala em termos avessoloso, nós não estamos fazendo uma destruza e tapar os olhos para aquilo que nós estamos aparentemente enxergando. Porque é isso que é a diversão. Se alguém estiver achando um foco de problemas, de escola da alma e tudo mais, não descobriu ainda o play center que tem a disposição. Só brincar. Nós só vamos descobrir que existia um play center quando nós soubermos como trabalhar dentro dele. São essas leis aí. Eu gosto de trazer de vários autores, porque a gente falando, a impressão que eu estou trazendo algo que eu esteja transmitindo como modo pessoal de pensar, né? O objetivo de trazer outros autores, eu já traduzi vários autores diferentes, até desses que estão aí, esse aqui do último. Aqui é a ciência cristã também, que não diz nada diferente do que eu disse aqui, só que amenizou um pouquinho porque foi escrito há 150 anos atrás. e ela fez a revisão do livro dela sobre quebradas na janela. Porque acham que é um tremendo uma tremenda blasfêmia a pessoa nessa a pessoa se identifica, né? Aquilo como algo pessoal. Eu chego aqui e falo assim, eu sou Deus. A pessoa fala assim, o Darko está falando que ele é Deus. Quando nós estamos falando de um eu infinito, que é o infinito se expressando e tem que estar incluindo na minha existência. Aquela coisa vem de um todo abrangente, do qual nem intelectualmente eu consigo fugir. Eu não posso admitir o tamanho de universo que eu tenho funcionando sozinho exatamente onde eu estou vivendo que tem a outra direção. Isso é inconcebível, né? Ou eu achar que o meu vizinho é movido por uma força diferente daquela que me morre. É intuitivo isso aí que é a mesma, né? Nós somos movidos pela mesma bateria. É uma vida só pulsando. Então, nesse sentido, quando eu falo eu sou Deus, eu estou universalizando o princípio. Quando eu me aquieto, o que eu descubro? Que um eu infinito e universal também está presente aqui e se expressando como cada um de nós. Isso já está acontecendo. Certo? Por isso que fica fácil para quem pegou a coisa e fica difícil para quem não pegou. Quem não pegou, o que você acha que tem que fazer? Eu ainda vou ter que chegar nesse ponto. Eu tenho que chegar nesse ponto. Eu ainda chego nesse ponto. E quem já percebeu, ele faz o contrário, ele faz o que está a dizer o Salmo. Ele se aquieta e fica sabendo que eu sou Deus. Um todo está ali. Esse que é o tal do B.T. Cortes, que é o descido do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É o discernimento. Nós temos a natureza divina, nós somos um com o Pai, o Pai e o Filho são um. O que é o que é o Espírito que é o Filho? É essa forma manifestada manifestada no povo. Ao mesmo tempo que eu sou um com o Pai, sempre, por exemplo, eu falo do ponto e a reta. O ponto é a reta e a reta abrange o ponto. Então, eu posso dizer que eu sou o Pai e sou o Filho. Assim como eu posso dizer que o ponto é o ponto e o ponto é a reta. Jesus falou assim, eu e o Pai somos um e o Pai é maior do que eu. O ponto está lá, eu e a reta somos um, a reta é maior do que eu. É a mesma coisa. Então, toda vez que nós tivermos algum tipo de coisa para resolver, o que nós estamos pensando? Existe uma mente separada aqui, chamada mente do Gárcio, com um problema para resolver. Isso é ilusão. Não existe isso aí. Então, quando a pessoa está envolvida com aquilo, porque ela acha que ela vai decidir o destino das galáxias com o pensário humano dela, é que a gente tem que treinar isso daqui, voltar para dentro de si, soltar. É o que Jesus falou, soltar o mundo inteirinho. O meu reino não é testemunho. Solta isso aí. Deixa solta. Com a certeza de ir soltando isso daí, o que vai fluir? Na nossa percepção. O Pente e Costes, que é o discernimento do Espírito Santo, mostrando o quê? Que onde eu pensei que tinha um problema para resolver, que ia ser muito importante aquela opiniãozinha minha ali, existe um infinito, omnisciente, se expressando. E a graça só vem quando a pessoa coloca em tránsito. Toda vez que... Eu estou dizendo isso aí de experiência. Há vários anos que eu conheço isso daqui, é diário esse exercício. É diário. As pessoas acham, por exemplo, o D'Arche está distraído, e você nem vai aplicar os princípios. Ao contrário, quanto mais nós conhecemos o princípio, mais a gente usa. Não é? É assim, é sempre assim. É que nem um... qualquer área é assim, né? Se uma pessoa está vendo a nata nasá, por exemplo, o princípio da natação, cada dia ela pertençoa mais, ela mais corre aqui em prática. E mais ela pega o benefício. O corpo dele é o mesmo, a água é sempre a mesma. O que foi pertençoado? É a aplicação de um princípio. Para ele se locomover mais na água, com menos esforço. Cada dia nosso, ele tem que ser mais fácil do que o anterior, não no tamanho do problema que surge, mas na forma que nós colocamos para solucionar. Falei de perto demais, mas eu vou entender o que eu quero dizer? Por exemplo, para mim, vamos supor, eu resolvo fácil um problema, hoje, mais fácil do que resolvi o problema dez anos atrás. Mas não significa que o problema que surge hoje seja menor. É aí que está a graça. Por isso que eu falo que é um play center. Tem um texto do Bob Smith chamado O Mano Escondido, ele coloca isso que eu falei aqui do outro prisma, assim, como a gente, que é o que é bastante prático também, em vez de ele colocar, por exemplo, que a atividade humana, ela é conceito, não é real, e que a atividade real é a nossa, interna, ele troca o referencial. as duas formas dizem a mesma coisa. A mesma coisa que a gente colocasse aqui, colocou esse papel aqui e a sombra dele, uma hora eu falo que essa sombra é gerada com esse papel, outra hora eu falo que esse papel está gerando a sombra. Estou dizendo a mesma coisa. é o mesmo fato que está ocorrendo, só que conforme o dia, uma coisa funciona melhor do que a outra para a gente. Então vou dar um exemplo aqui. Eu chego na filma, eu dou um exemplo da filma que é da uma amiga do seu caso específico, né? Chego lá e vindo a pensar, por exemplo, assim, a atividade real é Deus dentro de mim, já traz o suprimento do dia. Então esse suprimento já está aqui. Que suprimento que é? É a atividade, a minha consciência de que Deus é a minha vida, minha atividade. Então aqui de silêncio, sabemos disso. O que foi feito aí? Eu coloquei o referencial no invisível, né? E aguardei o invisível, o visível foi desconsiderado. O outro lado é o que ele coloca numa respondida de texto, ele faz o contrário. Ele se coloca no referencial visível, sabendo que não é o real, e fica falando assim, vamos ver como é que o Cristo vai aparecer para mim. Não é dualidade isso daí. Parece que é dualidade, né? Você vai ter uma questão na folha aqui, eu tenho a folha aqui, ela tem a sombra lá. Quantas folhas tem? É a uma. Eu posso estar falando da sombra, mas eu não creio que a folha é na sombra. Percebe que é o mesmo ensinamento? Tem gente que faz a primeira confusão com essa questão aí. Eu estou falando isso porque eu estou fazendo esse colete inteiro aqui, que as pessoas acham que é dualidade que está sendo passada aqui. Lembra do Hamilton? Ele não percebe isso até agora. Todos os encontros que ele vai em São Paulo são essa confusão. Ele acha? Você lembra do Hamilton, né? Todo mundo não lembra dele, né? Quando eu coloco esse tipo de assunto, será que ela obrigada a fazer que ele acha que eu estou falando de outra vez na atualidade? Então, voltando à questão aqui. Nós colocamos um papel. Coloca a minha mão aqui sobre o papel. Eu começo a falar dessa mão aqui e dessa aqui. É uma só que tem. Qual que é a briga? O briga é do nosso? Ele diz que o briga é uma só. Por isso que Jesus falou não teste os tiros do mundo, mas que os livros do mal. Então, o mundo é sempre esse aqui mesmo. As pessoas não acham que entraram nesse mundo aqui há uns anos atrás, não acham? Eu estou dizendo que sempre estiveram dentro dele. Eu estava falando daquelas experiências de perceber mais dimensões, ou menos as dimensões. O fato de surgir uma sombra não significa que surgiu aquela manifestação. Se existe objeto manifestado, por exemplo, se existe essa folha, se essa folha existe, pode ocorrer dentro de certas circunstâncias, de surgir a sombra dela ali. e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto